Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Stranded Alien Dawn na DLC Robots and Guardians galera tá trabalhando bonita hein mano tá dando até gosto então nesse último ataque eu não prestei atenção mas eu fui ver aqui ó temos armas novas mano olha aqui que que veio para gente a pistola laser 2.0 vamos ver a diferença entre as duas essa aqui tem um dano a robôs de 50 é a taxa de ataque dela é de 1 a 2 segundos dessa daqui é de 0 a 1 segundo então eu vou equipar no Harry e no Jack os dois são brabo e talvez na Rita também né eu sei que vale a pena desmontar quando será que ela vale deixa eu ver aqui se ela tá aqui não não tá onde é que ela tá vamos encontrar ela quero ver quanto é que ela vale desmontando em recursos E aí tá zoada sucata E aí tá então deixa gastar até até acabar né e as empichado nessa que vem nos ataques ó a roupa já tá pesquisando aqui na bancada avançada agora nossa pesquisa aí vai dar uma torada aí eu acho que eu coloquei o naras também para fazer pesquisa que ele tá dormindo agora como eu já tenho tecido já seria interessante eu pôr as camas novas aqui eu acho que eles estão sem tapa ouvido né ó já acabou desse aqui vamos trocar vamos trocar vamos trocar ele tá sem e o naras também aí todo mundo colocou tá gasto já né porque tá gasto o tapa ouvido e vamos fazer duas camas novas aqui para galera colocar aqui em volta da estátua do cachorro mesmo e vai ter uma cama confortável aí mano é já apertou né a base tá apertada então agora que a gente já tem toda essa base aqui é base eu digo base de sustentação mesmo né seria interessante Talvez começar a pensar já numa expansão franca para o lado de cá né Qual que é o problema de construções longe daqueles tem que fazer todo esse caminho até aqui para poder trabalhar né se eu talvez construísse mais um complexo aqui ó é muito desnivelado o terreno aqui nessa área aqui e a ideia era descer para cá né utilizar uma base fazer desenvolver uma base com esse morro aqui Ah tá a a Rita ela encontrou uma pesquisa ó tem uma montagem de CPU agora boa bom então agora eu posso fabricar minhas próprias CPUs vamos criar aqui uma receita de produzir até ter umas 5 e pronto certo esse robô esse robô que ajuda na colheita aqui ele é bom hein mano ele é bom porque geralmente o gargalão mesmo no late game é são as as plantações grandes né principalmente as de as de palha eu tava sem galhos tá cortando os galhos agora que eu preciso para continuar produzindo tijolos vamos ver aqui o que que a Rita trouxe ela trouxe aqui ó balão otimizado diminui pela metade o combustível consumido por balões de ar quente durante expedições ó e essa pesquisa aqui é muito boa vou colocar ela aqui na sequência é bom então eu acho e será que vai valer a pena já começar isso aqui já o que vai tijolos aqui em é só a base dessa brincadeira aqui vai praticamente todos os tijolos que eu tenho e se eu construísse uma outra base aqui de transição para depois sim fazer acho que é melhor porque aí eu posso aproveitar essa aí também quando o terreno tá desnivelado aqui ó onde é que daria aqui um um piso aqui de tem que pôr o teto direto né e onde não teria problema de construção e se eu pegar dessa altura aqui eu tenho que nivelar pelo lado de cá eu não tenho ferramentas de nivelamento de terreno no jogo 16 por 16 seria aqui ó mas o terreno tá acidentado aonde é que o terreno acidenta que me dá problema é aqui ó exatamente aqui na última ó alguma coisa que é a subidinha ali ó não não é é aqui ó é aqui fica muito alto e se eu começar ao contrário ó vamos nós para mais uma base e se eu começar daqui para lá e também dá problema e bate ali ó dentro do terreno ali né já que alcançou criação 5 erupções vamos ver como é que foi a energia com a erupção solar é estamos produzindo 288 e consumindo 286 estão ativados aqui ó os dois estão ativados tá vendo ó cada um produz 100 ó já me livrou um problemão já ó porque atualmente que as turbinas aqui estão produzindo quase nada ó 4 e essa aqui produzindo 8 e a fumaça grossa veio hein não veio em outubro mas veio em novembro o grosso entrou aí ó é expedição 1 vamos lá cadê eu fui antes do jogo deixar aqui ó e tá bora a Rita é o novo Queen é o Queen de 2023 apesar que eu tive série de Stranding esse ano né não foi exatamente como eu esperava que fosse mas teve ó lá tá plantando aqui ó essa aqui é uma tarefa que já seria um humano teria que tá fazendo é só faltou a fumeira deixa eu pegar a Hope que ela é boa nisso deixa eu pôr ela para observar essa planta aqui ó acho que ela vai fazer muito rápido essa observação vou liberar ela aqui para o tra... ah faltou os pingentes né deixa eu pôr aqui para fabricar os pingentes criar ferramentas até ter... deixa uns 5 tá pesquisando olha lá já descobriu mais coisa ó extração de silício de ninhos de mão de tesoura nem tem esse ninho aqui nesse mapa né eu pelo menos não vi mão de tesoura nesse mapa não vou procurar agora também porque dá maior trabalho ficar procurando as coisas mas tem que vasculhar apesar que agora a tarefa de vasculhar já não tá fazendo mais tanto sentido né porque pode encontrar umas CPUs e tal mas ela realmente já não tá mais me ajudando tanto assim não mas vou fazer mesmo assim todo mundo muito feliz o Henry atingiu físico 9 a galera tá aqui tá mano não tem mais CPU ó já estamos entrando ali no comecinho do verão já já vai começar a esquentar para valer eu tenho roupas de calor para todo mundo deixa eu ver até como é que eles estão aqui é... tá tá de camiseta e calça e sapato de calor camiseta calça e sapato de calor é só questão de gorro né é... encontrei o local do acidente que parecia ser uma pequena nave militar removi a armadura de alguns soldados achei estranho não encontrar nenhuma arma talvez tenham sido destruídas na queda que descansem em paz tá bom importante é a viagem é... trocar para chapéu de palha ela tá na viagem ele também tá de touca troca para chapéu de palha o Jack tá de chapéu de palha já tá bem equipadinho o Naras também tá bem equipado não equipa armas e também tá de touca aqui chapéu de palha pronto aí boa é... vamos começar a pensar já na fabricação das roupas por frio na próxima temporada casacão de pele dezão de tolerância ao frio mas é caro né ah... descoberto da fumeira falei que era ela vamos plantar um pouquinho aqui ó aqui fumeira aqui isso aqui vai me dar um lucro né então vou dar uma estendida nela aqui até o final da... isso 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 aqui vai me dar um lucro eu vou fazer bastante cachimbo ah a fumeira tava aqui ó o tempo todo filha da mãe olha o Naras já pegou intelecto 3 o que eu tô pesquisando atualmente o que eu tô pesquisando atualmente tá pra fabricar núcleos de A depois vem o... realidade virtual é... eu preciso expandir minha base mas agora eu quero fazer um prédio realmente será que aqui seria uma boida porque aqui o terreno tá melhor ó chegou roupas novas aí ó vamos colocar nos cabra que são da... da batalha ele já tá o Naras com batalha e lá vem tempestade o raio vai cair no povo aí deixa eu ver... moradia teto de tijolos aqui mais ou menos ó 16 por 16 seria aqui ó opa nave de... por que que ficou tão alto? peraí precisava ser alto assim? não né? pô vai tijolo pra cacete nisso aqui mano cancela? peraí deixa eu ver a nave aqui de negócios vamos ver aqui que eu posso comprar deles é... tem um capacetão aqui brabo hein? elmo... isso aqui é novidade ó elmo de carbono 2.0 até que não é tão caro carbono... algumas engrenagens cpu eles não vendem eu posso vender pra eles diversas coisas eles também não tem muito dinheiro mas eu trocaria né? o bom da nave de comércio é isso você troca um recurso por outro baixou bastante o preço né? do antibiótico ele não era barato assim também não ó... a bandagem tá mais cara do que o antibiótico ó... essa nave veio bem unzinha né? tirando esse elmo aqui ó... eu vou comprar? é... vou comprar o elmo só não tem muita coisa não pra negociar com esse cabra aqui bora... traz esse elmo aí pra mim vamos lá... deixa eu fazer aqui de novo aqui que eu tinha começado aqui... vai até o chão... começa do chão e vamos ver se eu consigo fazer aqui um... 16 por 16... 2.358 tá... beleza pior que é isso mesmo ó... ah... ele tá subindo por causa desse morrinho aqui ó... ele tá colocando na altura pra poder construir se eu precisasse mais pra cá saindo desse morro aqui... não tem muito como sair desse morro terreninho horrível né mano? ó... aqui seria perfeito ó... que dúvida cruel hein? ó... chegou o novo vestuário aí... elmo de carbono o Harry é o cabra da batalha quanto que esse elmo defende a gente? tolerância ao frio? 8 tolerância ao calor? 0 sem mudanças deflexão de contundente, perfurante... tem gás agora? ah... já tinha né? na verdade tem a tempestade tóxica vamos ver aqui? o que que eu consigo aprontar? ó... 16... eu teria que ir descendo né? deixa eu dar uma pausa aqui que eu quero ver uma coisa ó... eu colocaria esse primeiro aqui e aí depois... peraí... deixa eu ver como é que funciona isso aqui e aí esse outro eu iria até o chão e colocaria aqui eu teria que começar só por no piso né? e aí depois o resto eu subiria conforme a necessidade a necessidade porque aqui ele sempre vai colocar... eu lembro que tinha um problema de fazer construções adjacentes umas às outras que dava problema no telhado antes mas agora não tem mais isso né? é galera acho que o prédio vai sair por aqui mesmo hein? isso aqui vai deixar... deixa ter mais robôs deixa ter mais gente para fazer tarefa porque tá muito longe vai ficar nesse ida e volta, ida e volta, ida e volta vamos fazer por aqui mesmo vamos dar uma expandida aqui ó vai gastar bastante mas tá aí para gastar infinito mesmo ó... se fosse até aqui ó... estaria 1400 quando eu dou um passinho para o lado aqui ó... já vai para 2166 por um quadrado ó... dois na verdade né? dois quadrados de distância é o que tem para hoje bora vai ser assim mesmo e aí a galera vai poder entrar... por aqui vamos ver se esses drones são bons de entrega mesmo e aí vamos meter um escadão uma escada pode ser de madeira né? apesar que se ela quebrar mano... vou botar uma escada aqui fazer o mesmo esquema de lá duas escadas aqui e duas escadas aqui certinho na verdade já saiu logo pelos quatro lados né? que nem precisa é... todos aqueles tijolos viraram pó né? todo esse tempo fazem fabricando com calma e aí vamos continuar subindo isso aqui mano agora vai... mano... vou torar isso aqui vamos lá... a altura máxima ó... um andar vamos subir aqui próximo aí o segundo andar vamos ver até onde eu consigo fazer essa brincadeira aqui aí o terceiro andar e aí o quarto andar e aí o quinto andar não... já é o máximo não... quinto andar rapaz só tá faltando... olha como ficou mais barato porque... não tem o chão né? é o chão que gasta muito tá aqui ó... esse chão aqui gasta muito hum... interessante hein? interessante ó... e aí a gente mete umas defesas lá em cima né? que os caras vão entrar por aqui o jogo mudou completamente né? como é que pode mano? um bagulho simples de construção leva o jogo pra outro patamar só que isso aqui vai demorar pra acontecer aí eu vou copiar essa escada aqui ó... terminou o conjunto de realidade virtual será que eu consigo pôr aqui dentro já? eu sei que ele é usado pra fazer treinamentos acho que dá pra encaixar ele aqui né? acho que vai processador vai processador em tudo processador é... embaçado vou pôr aqui por enquanto ó... e botar pra fabricar as roupas de frio né? porque agora chegamos na metade do verão bota aí pra fazer uns... cinco casacos de pele é... cinco calça térmica cinco bota deixa sempre cinco disponível agora deixar uma só chapéu... chapéu de pele cinco também que agora eu tenho couro né? no primeiro ano eu não tinha poderia ter mas não tinha certo? e aqui como é que a gente vai fazer essas divisões aqui? eu acho que pelo meio é... é a forma mais eficiente né? porque eles saindo... eles... deixa eu ver como é que fica isso aqui ó... um... dois... três... quatro... cinco... dois... quatro... seis... dois... quatro... seis... dois... quatro... seis... aqui seria o meio ó... assim... e a gente subiria pro próximo andar... ele já faz automático ali ó... e aí... este andar... assim... e aí este andar... assim né? e aí o próximo andar... ah... tá ficando legal pô... aqui na construção... deixa eu terminar o que eu construí... e aí... eu preciso de muitas fornalhas agora... eu vou ter que torar de fornalha... não vai ter jeito... eu tenho pedra pra isso? tenho... 200 e... vou colocar um monte de fornalha mais aqui ó... vou ter que ir atrás de mais pedra... aqui... aqui... vale a pena porque os tijolos eles são fortes... e eles são baratos... só é um pouco lento... né? então... se você... for na loucura aqui... da produção de tijolos... aí... é só alegria... só que vai faltar pouquinha pedra né? quanto? 741... tá... a gente vai providenciar... aqui tem bastante ó... bota pra minerar isso aqui... máquina de fliperama foi pesquisada... e aí vai começar a pesquisa do balão... e agora a gente pode espirocar nos avanços aqui né? acho que o que tem aqui não é tão importante... impressão de nanotubo... fabricação do meu próprio cecido sintético... kit médico é legal né? vale um dinheiro no comércio aí... vou botar essas pesquisas aqui de 6 horas ó... 6 horas... tem essas de 3 horas também... eu não fiz nenhum painel solar né? porque... o vento é meio roubado no jogo né? e aí você comba com isso aqui ó... né? com o gerador da... a célula de energia... aí você fica tranquilaço... deixa eu ver aqui se eu consigo... oh... apodreceu comida hein? eu não fiz o refrigerador... tô esquecendo esse detalhe... tem bastante pedra aqui atrás... vamos tirar tudo ó... minerar... 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 eu não lembro se pedra é um recurso que repõe viu? eu sei que tem a prospecção do minério... que é onde a gente... deixa amanhecer que eu mando eles pra cá... tem a prospecção do minério... que é um recurso que você... que é uma pesquisa né? uma estrela cadente... bora lá... Rita devia estar pesquisando na verdade né? devia estar... pirulitando por aí... no episódio passado a gente trouxe dois... podia trazer mais dois nesse... comida tem... lugar tem também... e aí lá em cima lá no último andar... eu ainda posso... fazer um monte de coisa lá... colocar as turbinas lá em cima... eu posso fazer um monte de coisa... transformar isso aqui num galpão de produção só... acho que vai ficar bem legal... ó... tá... eu não vi se a luz apaga durante o dia... bastante cerveja... comida tá ok... basculhou três processadores... eu tava precisando de processador pra alguma coisa? que tá sobrando agora... vou fazer mais dois drones... é dois processador cada um... mas vou fazer mesmo assim... requisição aí de drone ficou brabo agora... aqui ó... é... conjunto de realidade virtual... como é que ele funciona... você seleciona um jogo aqui ó... e cada jogo vai dar uma habilidade específica pra galera... então se eu quiser aqui por exemplo... a roupa e treino e criação... é... construção... quer dizer... tá vendo... é um jogo de construtor de cidade... aí se eu quiser aquela... é... é... culinária... tem um simulador de culinária... jogo de sobrevivência... gerenciamento de fazenda... simulador de hospital... tá vendo... tem tudo ó... e aleatório... vai mudando... descobrir algumas rochas interessantes... onde o meteorito caiu... provável que contém algum minério... tá bom... eu vou por... ah mano... deixa aleatório... beleza... tenho três drones agora... amanheceu... vambora... vamos trabalhar galera... pega esses quatro... a Rita... pega esses quatro... a Rita não... pô... o Raka né... não... vai o Jack e o Naras... o Jack... pega esses aqui... e o Naras... pega esses aqui... acho que... já vai ser bastante coisa já isso... cachorro aqui ó... cachorro... só cachorro não... e aí eles construindo... o Raka construindo aqui... eu já... começo já... a torar aí na produção de tijolos... ó... parece que o piso inferior... tá pronto hein... agora só falta três mil... é... quase pronto né... não... tá pronto já... olha lá... já entregou tudo... eu pulei alguma coisa aqui... é impressão minha... espera aí... esse é o primeiro piso... eu pulei um... um lance de escada aqui ó... não... pulei não... não pulei não... só não tá mostrando... olha lá... quando eu ponho nessa posição aqui ó... não tá mostrando... acabou o combustível... chegou um ataque... perigoso... opa... isso aqui... máquina de cerco... uma variante móvel de seis patas... da torreta metralhadora... dispara vários projéteis... a uma taxa rápida... qual que será o alcance disso aqui hein... dá para ver? não... ok... vamos ver como é que a gente se sai... tem tudo para dar ruim... ele deve ser lento né... esse bicho deve ser lento... é que vocês estão ligados né... esses caras aqui ó... aqui ó... robôs leves... e depois aqui o... o robôzão... de combate aqui mano... é... mirou... tudo de uma vez... acabou a briga... não preciso nem de defesa mais... que é o late game né... vocês já me viram fazer isso no passado... tem um perigo aqui da casa... está muito perto... tome míssel... tome... tome... mano... as armadilhas ajudam muito... olha isso... olha que essa armadilha pronta... é o combo perfeito... ah tá... eles não atacaram os postes... e a luz está desligada ó... então funcionou o sensor... acabou... não... esse bicho é forte hein... você não vai tentar atirar em mim não né... ah... ele para na armadilha... ainda bem... acabou... morreu... muito bom... não precisei nem recrutar a galera... vasculhar... vasculhar... eu quero saber o que esse cara tem de bom... deixa eu botar aqui para vasculhar já... com o Harry... que eu fiquei curioso agora... acelera... vamos ver... nossa... caiu um monte de coisa aqui... não consegui nem ver... mas eu acho que caiu o CPU... olha... várias armas... eles pegando as armas... é bom que a gente consegue desmontar... por que você está com dois itens... está maluco pô... está com dois pingente... vasculhar... Jack vasculhar também... o hacker não está dando conta de construir tudo... viu... na base... precisa de mais um construtor para ajudar ele... não está dando conta não... eu achei aqui nesse monte de... sucata... mais dois processadores... mais um núcleo de IA... é isso mesmo? é isso mesmo produção... dá para fazer mais um robozinho para ajudar nós... aí está ficando legal hein... é isso que eu queria... vou fazer mais um... de operação né... e ainda tem os robôs de combate... por que eles estão indo operante? sem energia? operante porque identificou... é o que... ah tá... está chegando inimigo aqui ó... espera aí... só tem aí... tem essas desgraças... dessas praguinhas aqui ó... toma... vai... não... espera aí... vocês não vão vir aqui não... parou... vem aqui... aí... isso... isso é melhor... isso eu me garanto... é... não... você não e nem você... vocês vão trabalhar... vocês nem... nem peguem arma... e a Rita está sem arma... tem que fazer aqui um posto mais altinho para eles... com cobertura né... putz mano... vai... é muito bicho... perdi muito tempo nisso aqui... eles vão ficar tentando entrar aqui toda hora... olha lá... de novo... vou ter que ir lá resolver... não vai ter jeito não... já que a galera está cansada... vou liberar eles... acho que eles vão dormir né... olha os cara fugindo para o segundo andar... como é que vem parar eletrônico aqui ó... vamos acelerar e vamos ver o que que dá... os drones estão desabilitados tá... durante o ataque... eles ficam desabilitados... é isso mesmo... porque eles não vão tentar... pegar as coisas aqui... nem reparar os muros... perigo aqui né... porque se a... se pegar aqui a explosão... vai danificar meu prédio... vamos ver né... vamos ver o que que vai dar... cada vez mais bicho tenta entrar... e aí é peia deles... ó... ó... talhando... por que que ele está talhando se não... eu vou ter que colocar esses caras também... porque ele vai tomar um tiro... eu vou deixar só para ver... ó... sem... ele está indo talhar os bichos lá... ele não toma dano? ah... você está zoando... não tem friendly fire nos amigos... eu acho que tem sim... eu acho que é bug isso aqui... eu acho que é bug... o problema é vir o ataque do consórcio agora né... bom... por enquanto está... ó... ó... o Harry está aqui ó... vamos ver... ai o deus não acaba... quero ver o Haka... vamos ver... para essas pragas aí... o bom é o lançar chamas né... mas como eu falei... se eu colocar lançar chamas... os bichos vão destruir... ainda bem que não tem que repor munição... pensou? caramba... até que o prédio está subindo rápido... e eu ainda nem... espelhei né... tem que espelhar tudo aqui ó... eu tenho mais 12... 11... acho que vale a pena eu ir matar agora né... acho que vale a pena eu finalizar logo esses... para parar de me encher o saco... e eu conseguir reparar ali as minhas defesas... quantos faltam? eu sei que depois de um tempo eles acabam morrendo de fome... estão fugindo? estão fugindo pô... acabou... pronto... só acelerar de novo... agora os robôzinhos vão fazer as entregas... e a gente consegue finalizar isso aqui... acho que tem um robô aqui para ser... aqui ó... vasculhar... tem dois na verdade... e tem... é... é esses dois... pesquisa do balão otimizado... o balão agora é mais baratinho... né... 50% mais barato... e vamos embora... vamos para a exploração... vai Rita... descobre mais coisa para nós... que você descobriu uma tecnologia aí de... de armamento pesado hein... falei para vocês mano... no episódio passado eu falei para vocês... quando chega nesse nível do jogo... que você consegue montar sua defesa... e fazer um perímetro... mais ou menos... né... vira The Sims mano... vira The Sims... é joguinho de construção daqui para frente... é só desenvolver a base mesmo... mandei ele vir vasculhar... e ele não veio né... esse Zé Ruela... olha aí ó... descoberto de expedição... esganiçado... é... não indicação de esganiçado... ser pesquisado... e a estátua do esganiçado... falta pedra ainda né... não consegui pegar o suficiente... pesquisa tem mais? tem... tem um monte de pesquisa aí... terminou a exploração... vai até lá imediatamente... a gente conhece isso aqui né... depósito de minério... muito bem... vai trazer pedra... tá bom... podia ser pior né... aí ó... o Harry está ajudando... eu coloquei o Harry para ajudar na construção... coloquei na verdade a galera toda para... uma prioridade um pouco mais alta na construção... que o... o cidadão não está dando conta não... o Haka... aí ó... vem o ataque do consórcio... esses muros tudo detonado... e aqui é tudo talhar... caramba esse prédio vai subir nesse episódio? não é preciso... esse jogo mudou demais... não creio... vambora... expedição de novo... agora custando menos combustível... vou... despirocar aqui... opa... depósito de minério... não vale a pena né... não vale a pena... continuar a exploração... pesquisa feita... restos de nave... mano... não vou esperar ela voltar não... restos de nave... pode ir o Jack... bora... não pode parar não... o show não pode parar... olha os robôzinhos rearmando... talhando... aí pô... é disso que eu gosto... aonde que você ia conseguir fazer essas tarefas tudo aqui mano... antigamente... descoberto de expedição... penas... transformar penas em tecido... ok... olha... tudo limpinho... menos de 12 horas... só faltou um murinho aqui né... não tinha uma pesquisa... mas... ah... lembrei... experimentação de combustível... precisa de uma pesquisa avançada... ela vem aqui ó... ela entra aqui... bata ela imediatamente... é... faço o que possível para pegar o combustível... procure o combustível em outro lugar... colete o máximo de sucata que puder... eu quero o combustível... mas... parece perigoso... vou procurar outro local então... vai que ela morre né... pode morrer viu... quem sai aí... pode morrer... eu preciso ir atrás de mais galhos... acabou meus galhos aqui em volta... aqui tem né... um já voltou... que é a Rita... trouxe o combustível... 51... pesquisa feita... agora a pesquisa vai torar né... uma atrás da outra... 4 dias... 3 horas... 3 horas... 12 horas... vou pegar as pesquisas... 12 horas... pegar essas mais... rápidas... a gente podia fazer uma armadilha... com as barreiras de campo de força né... é... no local do acidente... aqui... mas não vi nada... particularmente interessante... tá bom... então volta... preguiçoso... tem elevador... ah... é verdade... tem elevador... aqui ó... e a 12 horas... a pesquisa... imagine um elevador... envolvido... por um campo de força... de material supercondutor... permitindo um movimento... suave... e sem frição... com zero contato físico... essa tecnologia inovadora... desafia... a gravidade... proporciona um jeito eficiente... futurista... de viajar verticalmente... pô... talvez nem precise das escadas hein... nossa... uma pesquisa atrás da outra... aqui ó... sintéticos de quitino... células de grafeno... eu acho que eu vou fazer... esse aqui ó... é cinco dias... é demorado... mas ela... aumenta a eficiência da hope... só que eu não tenho... cristal de energia né... nem adianta... esse aqui... eu também nem adianto fazer agora... que eu não tenho os núcleos... vamos continuar fazendo as pesquisas... assim mesmo... eu nunca produzi frutas... por isso que eu não tenho... produção de vinho... doze horas... fusão elétrica... a fusão elétrica... ela é mais rápida... eu não lembro... acho que não né... acho que ela é ao mesmo tempo... eu vou ver depois a receita... quando terminar a pesquisa... eu vejo a receita... é... prateleiras hidropólicas... boa... 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 que aí tem... o ano inteiro... comer a mente calor... montar células... vamos fazer tudo vai... bora viajar... detrito de nave... detrito de tanque de combustível... depósito de minério... explorar com a Rita... e aí quem vai para cá... vamos para o combustível... ou para os detritos de nave... é... vamos para os detritos de nave... vai lá já aqui... o prédio é um subindo... pesquisa do elevador é rápida... doze horas... o problema é que vai... CPU né... tenho zero... mas agora eu tenho quatro drones... será que está forte? como eu copiei e colei... ele já vem configurado já... como é que está o meu consumo de energia... a carga da bateria está baixa... o meu consumo atual é de 280... e minha produção está de 288... porque 200 está sendo produzido aqui... estou pensando em fazer mais dois desses... só para garantir... 400... mais dois... ele já vem copiado... já vem com as configurações... e eu descobri... uma planta... plantas sintéticas... coli-tecido... essa aqui é fortíssima... mas ela zoou o terreno muito né... deixa eu ver aqui ó... planta sintética... vou ter que colocar primeiro... para depois ver as... quanto que ela detona o terreno... solo de barro... botar aqui para ver... coloração concluída... vai até lá imediatamente... é... viu o abrigo... bababá... não parecia haver nada... tá bom... então volta... começou a colher as fumeiras agora... aí eu posso fazer o cachimbo né... com a receita aqui... lá no final... aqui o cachimbão... cachimbo eu posso pôr para fazer infinito... porque aí ele tem um valorzinho... no comércio né... e eu plantei Dermosuber... mas não coloquei para fazer... aqui faz para sempre vai... e aí... o Dermosuber faltou aqui ó... colocar a receita ó... do couro vegetal... para sempre também... porque ele só serve para isso... expedição concluída... eu vejo alguns panos e roupas rasgadas perto do local do acidente... provavelmente uma caixa quebrou lá... e o vento espalhou o seu conteúdo por toda parte... eu posso tentar encontrar algo de útil... antes que tudo seja assoprado para longe... ou ruinado pelo tempo... é... com certeza podemos precisar de roupas... melhor dar uma vasculhada... precisando de mais sucata... roupa... roupas e tecidos... bora... cadê a nave do comerciante aí... já faz tempo já que veio... por enquanto... está funcionando... terceiro piso... já está quase pronto... elevadores... vamos ver... onde é que ele fica... moradia... olha lá... elevador... requer piso de... ah... entendi... ele fica na parte... putz... dá para colocar no meio... no lugar das... olha lá... dá para ver certinho... o caminho que ele vai levar... só de sacanagem... então vou botar aqui... é que se eu colocar aqui... vai pegar na escada... então tem que botar aqui... ou aqui na entrada... tipo aqui assim... um... dois... e vai todos os andares... vamos ver como é que isso aqui funciona... se funcionar do jeito que eu estou pensando... vai ser muito forte... espera aí... eu coloquei colado aqui... vai zoar a parede... não vai? ou não? deixa eu ver se dá para pôr a parede aqui... dá... tem que esperar amanhecer... e buscar mais pedra... acabou completamente a minha... o Harry ainda está recuperando... não acabou lá ainda... olha... olha... um monte de bicho aqui... um monte de carne... falta quanto aqui... para ele terminar isso aqui... dois ainda... eu já vou mandar ele fazer a segunda... já para ele finalizar... senão ele vai embora... quebra... quebra... não... volta aqui... termina... isso... só falta uma... e aí o drone pega isso aqui... um pedreiro de sucato... ele está com fome... mas não dá nada... ninguém nunca morreu de fome... por mais da Rita... ficar saindo toda hora... é que minhas plantações... acabam ficando... defasadas... né... mas ela... rapidinho ela resolve... eu tenho um robô também... que ajuda a plantar... beleza... é isso aí galera... e demos início aí... a construção do nosso prédio... deu bom... e o bicho querendo chegar aqui... finalizar o episódio por aqui... a gente se vê no próximo episódio... olha o elevador... já tem um... quero ver usando... vamos ver... ninguém vai usar? como é que funciona isso aqui? para usar... eu preciso obrigar eles... a construir alguma coisa... por exemplo... nesse andar aqui... falta tijolo... vamos ver se eu mandar... fazer alguma coisa aqui... só de zoeira... tipo... uma poltrona aqui... é isso mesmo... caramba... muito rápido... peraí... deixa eu pôr na velocidade... quero ver essa porcaria... funcionando... Haka... constrói essa poltrona aqui... já está vindo... o Naras está vindo... aí eu mandei o Haka... e ele voltou... vamos ver... vamos ver... como é que funciona isso aqui... olha a velocidade... forte... forte... show... é a atualização... que quebrou o jogo... tudo que era... ineficiente... e lento... ficou rápido demais... os cara não consegue... fazer o meio termo... ou é a gente que é muito exigente... finalizar por aqui... a gente se vê no próximo episódio... valeu... falou... os caras... jogando... e a gente se vê no próximo episódio... tudo mais pode do korko... an 넘oucei a